O que era considerado novo, em pouco tempo já está ultrapassado. É a tecnologia que não para de se reventar. Tão importante quanto perceber as mudanças que estão acontecendo, é ter a consciência de que é necessário acompanhar essas transformações. É imprescindível estar preparado para a inovação que não para de surgir. Por isso mesmo, o Now Smart Residence se torna fundamental. O empreendimento antenado com quem não abre mão da tecnologia, do lazer e da segurança. A solução perfeita para deixar a vida carregada de toda a modernidade que ela merece. O mundo mudou. Mude você também. Venha ser feliz no Now. O Now está localizado em um dos mais tradicionais bairros da Zona Norte, o Caxambi. Uma região que se encontra em frão crescimento, sendo uma das que mais se valorizou na cidade. Ele está estrategicamente na principal rua do bairro. A rua Caxambi, no 274. Perto de dois dos shoppings mais importantes do Rio de Janeiro. O Norte Shopping e o Nova América. Você vai poder ter acesso a pé a todas as conveniências do entorno. Supermercados, colégios, cursos de idiomas, hospitais e restaurantes. Com muito lazer e serviço à sua disposição. E você ainda garante plena mobilidade urbana, pois vai estar próximo à linha amarela, do metrô, ao trem e de uma vasta rede de transportes. Não perca essa oportunidade. A comodidade nunca esteve tão ao seu alcance. Só pela arquitetura já dá para ter uma ideia da modernidade que aguarda a sua chegada. No Now, o conforto está distribuído em apartamentos de 3 e 2 quartos com suíte. E coberturas duplex de 3 quartos com até 2 suítes entregues com piscina, churrasqueira e 2 vagas. E o mais importante, tudo com a reconhecida qualidade de acabamento que o Grupo Avança Aliados está acostumado a oferecer. E para trazer mais facilidade e conveniência para a sua vida, o Terrio terá lojas que serão exploradas pelo Grupo para melhor atender a sua família. Para sua vida ficar mais confortável, você terá à sua disposição um pack gratuito de soluções tecnológicas. O Smart Tech vai levar ainda mais tecnologia para diversos espaços de empreendimento, tornando sua vida ainda mais prática e divertida. A varanda Trend oferece uma inovadora forma de você passar momentos deliciosos ao lado da sua família e dos amigos. A varanda conta com o Quick Top elétrico de duas bocas, previsão de instalação de ponto de TV, previsão de instalação de adega ou frigor bar e sonorização ambiente, via Bluetooth, SD Card ou USB. Na sala da sua casa, a integração perfeita do conforto com a tecnologia. A sua TV da sala poderá transmitir o som tanto para a caixa de som da sua própria sala, quanto para a caixa de som da varanda Trend. Ou através do seu smartphone, por exemplo. Você pode utilizar a sonorização desses dois ambientes por ouvir uma música relaxante, se preferir. E a modernidade também vai se apresentar em alto estilo na sua suíte master. Nela, você também vai dispor de um som ambiente no próprio quarto e no banheiro da suíte. A tecnologia está convidando você para morar com ela. Aqui a segurança vai estar em suas mãos. Para ser mais exato, na ponta dos seus dedos. Todas as unidades possuem fechaduras biométricas. No Now, você conta com a praticidade dos diversos espaços do empreendimento. Você vai ter Wi-Fi nas áreas comuns. E para não perder o ritmo, o espaço fitness também oferece sonorização ambiente. A tecnologia também está presente nos itens de segurança e sustentabilidade. Aqui a sua única preocupação vai ser de aproveitar a vida. Não vai faltar diversão para a sua vida ganhar um upgrade. Delete as preocupações da sua rotina e venha ser feliz. Não perca a chance de levar a modernidade para dentro da sua casa. Dê mais ouvidos para a tecnologia. Venha viver no Now. Tão importante quanto contar com a tecnologia é poder usufruir dela com todo o conforto e segurança possível. Tudo foi idealizado para que você possa desfrutar ao máximo da sua nova vida. Não perca a tecnologia. É poder usufruir dela com todo o conforto. Não perca a chance de levar a sinais ser feliz. É poder usufruir dela com todo o conforto e segurança possível. É poder usufruir dela com todo o conforto e segurança possível. Pense no seu amanhã e visite hoje o apartamento decorado no stand.